Olá meu povo, quanto tempo que eu não faço um YouTube, um vídeo, eu acho que já faz um ano já que eu não faço um vídeo depois que a minha filha nasceu e aí faz tempo que eu não gravo um vlog, o meu dia a dia, nem sei mais como que grava, entende? Então se tiver algo de errado, algo de estranho, algo de sei lá o que, é porque é muito tempo mesmo e ignorem esse cabelo porque eu vou fazer uma meditação, aí vou mostrar pra vocês como que eu faço Então, hoje eu vou mostrar meu dia, é um dia simples, desculpa pela minha voz, dá pra perceber que eu tô com o nariz entupido que tá muito frio aqui, tá muito frio, vai, tá muito frio e vou mostrar meu dia a dia, é isso gente, é simples, desculpa pela minha filha acordar agora eu vou tomar meu café da manhã e não liguem pela bagunça em casa porque eu acabei de acordar eu tenho um bando de roupa para recolher, tem mais aqui e se o vídeo estiver... eu mudei de celular, né? então eu acho que vai ficar um pouquinho melhor os vídeos, as gravações eu acho que sim, eu mudei de celular, eu mudei para o celular Xperia, Xperia XZ1 é o melhor celular para gravar, gravações, para... para fotos... então se curtir, dá um like, se inscreva, compartilhe, porque faz tempo que eu não faço vídeo, então não se assustem, ok? então agora nesse momento estou indo para a cozinha, sim, eu mudei de casa mudei de casa, não estou morando mais naquele Dante a minha refeição de hoje em dia, eu tô tentando fazer o mais saudável possível, né? vou fazer meu café da manhã agora eu como sucrilhos de manhã, né? aí eu tomo... eu parei de tomar leite normal, eu tomo leite de soja agora isso aqui é muito bom aí eu pego chow chow, ou sei lá como dizem os japoneses uma tijela gigante, tá cheia de água eu vou colocar esse daqui... é de morango eu nem coloco a sucrilhada, porque ele já é doce, sabe? eu tenho um abraço, disse, eu sou? eu sei, eu sou de vom seront, mashl sabe... é? a pasta aqui ou isso daqui Esse daqui, meu dente sangrava muito, né? Aí depois que eu mandei pra essa pasta aqui, ela parou de sangrar. Terminou de comer e eu fui dar uma olhadinha na Manu pra ver se ela tá acordada, mas eu acho que ela vai demorar pra acordar ainda. Geralmente ela acorda às 10 e pouquinho e ainda às 9 e pouquinho. Então eu vou conversar um pouco com vocês como que foi mais ou menos a minha... O meu pós-parto. Então, galera, eu ia falar sobre meu pós-parto, como que foi, mas se eu falar tudo agora vai ficar muito comprido. Então, no próximo vídeo eu gravo tudinho pra vocês, beleza? Oi! Olha, oi, gente! Acordei! Acordei! Vamos tocar de fralda. A minha filha acabou de acordar. Acabei de acordar, gente! Agora eu vou começar a fazer as coisas... Agora eu vou começar a fazer as coisas de casa. Comecei a fazer as coisas, porque tem muito ovo pra dobrar, tem o lá fora pra arrumar, tem o louço pra lavar. E eu vou fazer as coisas, como eu vou pedir a madeira, eu vou dar uma madeira pra ela. Tô bem comigo. Vou pegar primeiro aqui os pratos que tem aqui na sala. Aqui, ó, tem o Alex que a gente pôr na pia e eu comi o café da manhã e deixei aqui. Deixar ela rolando ali. No chão mesmo, tá seguro. Aí da cozinha dá pra ver ela. Mais ou menos, cadê ela? Ela tem... Ela tá... Tá lá. Aquela coisa ali, ó. Ela. Eu vou lavar a louça. Estou procurando... Tchau, tchau. I've been stuck now. It feels like for ages. It's hard living these days. All the choices from the global solutions. Driving away from all the institutions. Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Trying to live, trying to be Into the unknown and the deep blue sea Learning to fly away from all the lies I'm learning to try, yes I'm learning to try Surfing with our allies through this clear blue sky I don't know why, I don't know why It all just dies, it is a surprise I know you want it, you want it bad You want it like it was a thing you had I know you want it, you want it bad You want it like it was a thing you had If you want it, please tell me now I don't want it to become a coward Manic depressions, global obsessions Sticks and stones, pets and plants New world order, police and villains General disorder, riots at the border Digital illusions, industrial pollution Biological conclusions, major confusion I don't know why, it all just dies It is a surprise, it is a surprise I know you want it, you want it bad You want it like it was a thing you had I know you want it, you want it bad You want it like it was a thing you had If you don't want it, please tell me now I know you want it I know you want it And the sun running on the beach For all the times we had together Many still fade, fading away Who said our love was forever O leite que eu uso é esse daqui, é de zero meses a um ano, é muito bom. E a mamadeira, eu tenho um monte de mamadeira, na verdade, eu uso essa daqui, que tem bico fumado do peito, ela tem também, ela tem essa daqui também, essa daqui, ela tem essa daqui, que é da bombinha, depois eu mostro uma olhada pra vocês, nos próximos vídeos. Eu acho que tem muita coisa pra vocês, que eu não mostrei nas fotos não, nos vídeos, né? Tentei muito. Um pouquinho de água, ó, na treba. Ô, meu Deus, já vai, já vai minha pequena. Eu vou dar 160 ml pra oito colher. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela pega qualquer tipo de mamadeira, ela pega qualquer tipo de chupeta, a minha filha é uma bênção, velho. Ela pega qualquer tipo, ela come qualquer coisa. Ah, meu Deus do céu, mamãe, tá chorando, mamãe. Ah, meu Deus, olha que chorolô, olha que chorolô. Olha que chorolô mais gostoso. Ninguém tá. Ninguém tá. Olha a mamãe. Olha que gorda. Olha que gorda, meu Deus, olha que gorda. Essa mamadeira aqui que ela tá mamando, que eu vou mostrar melhor pra vocês, é da Kombi. Eu acho que não tem no Brasil, mas deve ter desse tipo de outra marca no Brasil. E a chupeta que ela tá chupando, é essa daqui, é da... Eu não consigo ver a marca. É da Kombi também. Manu! Ei! Aira! O que que tá pedindo? Não! Ai, é? A me. A me. A me. A me. A me. Oh, não!